Música 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 Hayowas é meu próprio city O nigga que tá sempre pra killing Uma flow tá muito forte Pula meti no Jimmy Só por isso é não facilitar Mas o flow também não tá acabado Como é que eu vou parar enquanto? Fala, põe, mas não iguala Talento mata um buf ou outra bala Controla, como é que eu tô na cara? Nessa game Eu já não tô a ver queima para checar Só como é que eu tô a maquiri-quiri? Qualquer barulho Eu tô a maquiri-quiri, eu tô a se bem sem pra subir Se mexe no puto, mô nigga, vão tá a giri Porque dá mais levas, somado Um pá de magma, um gré Não tô a flutuar no sky, vai fly Tô high, modré Não sei que tá uma dana cara, cheira Eu não compara três Tô com o dedo no gatilho, então não adianta seguir paladrê Eu já tô feito de longe, já tô muito high Eu era crescita a minha velha Mas calma que eu vou te deixar bem Mas eu tipicamente Fogo tipicamente, mas eu já não compito Só com o puto em dirigindo, eu chico dos tipos Um dirigindo, na verdade eu compito sozinho Tô com o city que é mó visión Gente, a mãe quer brinca contigo Tipo guarda tá fuchou caminhão Nesse flow que já tá sa bala a tirir Sabido esse marda é lugar privado Eu mando muito high Eu não posso tá cantando sem já parece que diabo tamo Como a cama não tem nada, dá-me arrebenta tipo granada Brada, pra não tá aguentar minha pedalada Muita vibe no beat Só tá aqui pra matar a switch Não fazendo a metade daquilo look que eu fiz Morrerá que piso, nem sei o que fiz Só tamo subi demais Foi não tá chegando ao nosso level Nunca tô mais contigo leu Porque essa benga tamo dá medo Não tamo maneiras de exagerar Pode ir pra tu fuma, por isso tamo apenar Tipo do flow que tamo é tá a pensar Como é que eu tô a dropar, mas não é se for já não tá tá Já tô farto de eu tá winning Aperta esses niggas, já tô tipo skinny Tipo saque o rapper são minis Alei a boca de quem pensa que eu tô finis Eu sou muito goleiro, sou fedecero É muito fava, eu tô tipo shikero Nos beats eu sou já não tô leros Se de nós trick exageros Morrerá tá down I'm gonna say money, yeah I'm gonna say honey, yeah Macala só comenta Fuma todo flow que fica pimenta Essa dupla só esquenta Melhor do que nós nunca Vamos inventar Alei 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 Tchau, tchau.